Promoções hoje aqui para vocês, trazendo aqui notebook, também vou trazer o Xbox, tem uma galera aí que fala, ah, eu quero só para jogar, eu aconselho pegar um Xbox, tem um 1800, 1900 reais só para jogo Xbox, tá? Porque vai só jogar, para que que vai comprar um PC? Aí às vezes não sabe mexer no PC, o Xbox vai rodar tudo, então vou trazer aqui a opção do Xbox, esse canal aqui é de hardware, aqui ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício, tem produto do Aliexpress aqui, o Aliexpress pode ser taxado, usado, alguns novos, não tem garantia nem nota fiscal, porém o preço é muito bom, então eu indico também aqui, tem um grupo do Telegram e do WhatsApp que está na descrição desse vídeo, o link de todos os produtos sempre eu deixo embaixo. Esse aqui que chegaram para mim hoje, esses produtos aqui, essas promoções, eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Fiz um top 5 ali da Amos, os melhores computadores, coloquei uma promoção ali, é para vocês também há um dia atrás, ó, e dá uma olhadinha, ó, fiz uma análise desse PCzão de 1655,99, uma pessoa ali que comprou um PC através da indicação aqui do canal, de um computador que eu fiz uma análise, eu mostrei aqui, mandou o vídeo, o meu computador eu comprei montado, eu sou da área, sei montar, trabalho nessa área, só que eu tive que comprar montado, estava barato demais, mas, ó, comprei o meu PC, saiu bem barato, R$ 2.000,00 com a GTX 1650, uma promoção aí, postei para vocês essa promoção, compartilhei com vocês, então deixa o like, pessoal, porque se vocês estão gostando, eu tenho, é, participo de mais de, acho que uns 10 ou mais, grupo de promoções das empresas aí, pego as promoções e transmito aqui para vocês, é, trabalho nessa área também, isso facilita bastante, vou trazer aqui as melhores opções, empresas confiáveis, tá, empresas que não tem problema, que pode ter problema no computador, mas vai dar garantia, tudo certinho, fiscal, garantia, tudo certo, é, esse aqui é o primeiro, né, um Lenovo, com a GTX 1650, vai rodar todos os jogos, só alterando a configuração gráfica, esse aqui é o Ryzen 7, o 5800H, ele é 8 núcleos, 16 threads, um processador excelente para você até editar vídeo, eu aconselho colocar mais memória, normalmente, esses aqui, eles vêm soldado 4GB e mais 4GB ali, que dá para você alterar, então dá para colocar mais um pen de 16 ou um pen de 8GB, um total de 12 ou um total de 20GB, essa versão já vem com Windows, da Lenovo, uma ótima opção aí para quem quer um notebook, Wi-Fi, Bluetooth, já vem a tela, então considera isso tudo por R$ 4.299, parcelado em 10 vezes sem juros, sempre o frete grátis, só que, se você quiser comprar a Vista ali na Kabum, tem ele, você, você, é, for o Prime Ninja da Kabum, você paga R$ 4.084, aí você tem que fazer as contas, eu vou deixar o link também da Kabum, o Ryzen 7 5800H, GTX 1650, 4GB, e quando você vai parcelar, volta para a Amazon, porque na Kabum não compensa, quando vai parcelar, vai para R$ 4.777, então já não compensa, volta para a Amazon, tá? Ah, eu não vou só o Prime, eu vou comprar a Vista, pega esse aqui da Amazon mesmo, tá? Pega esse aí da Amazon mesmo, porque não vai mudar nada, o valor é o mesmo aqui, só compensa se você for o Prime, então eu achei essa promoção aqui na Kabum, para quem é Prime? Prime Ninja parece que é R$ 200, alguma coisa assim, tem que ver o valor, se é chinvé, aí você assina o Prime Ninja para esse valor, para ele ficar esse valor aqui. Se você é assinante da Amazon, o Prime, eu acho que é Prime da Amazon, eu não lembro o nome direito, você é assinante, é melhor ainda para você, tá? Eu acho que o produto até chega mais rápido, alguma coisa assim. Na Kabum eu sei que tem um desconto do produto e um desconto do frete, do frete é pouco. Na Amazon tem vantagens também de canais, né, da Amazon, tem a Twitch TV, que você pode dar um sub lá para uma pessoa, então a Amazon tem mais vantagem, se você for Prime na Amazon. E na Kabum, se você comprar muito, tem vantagem, se você comprar só esse notebook, o desconto no condiz com o valor do Prime nem compensa, mas vou deixar o link também aí para vocês, caso compensar no seu caso. Aí tem esse notebook aqui, Ryzen 5, o 5500U, é 6 núcleos de threads, inferior àquele que eu acabei de mostrar, mas já vai rodar vários jogos. Lembrando que aqui roda tudo, tá, pessoal? E você vai ter que baixar o gráfico. Ah, cara, se é um jogo ontem no Roda, aí é um caso, uma situação específica, eu estou falando que roda até um Warzone nesse aqui, vai rodar jogos tudo, eu considero assim, o Cyberpunk, CSGO, Valorant, Free Fire, GTA V, se colocar mais memória, até uma live de um CSGO dá para fazer, até de um GTA dá para fazer com essa placa, colocando no baixo, uma live. Esse aqui, ele vai rodar até um GTRP, mas esse computador não é para jogo, ele vem com uma vega, uma vega bem forte que vai fazer rodar jogos, mas não é para jogos, tá? Esse aqui é para trabalho, estudar, esse aqui também dá para isso. Se você tiver dinheiro, pega logo um top, para ficar mais tempo. Isso quer dizer que você vai ficar mais tempo com o computador. Deixa eu até ver outra coisa aqui. Esse aqui, galera, ó, quase que eu passo aqui sem falar para vocês, esse aqui vem com o Linux, ele não vem com o Windows, você tem que instalar o Windows e comprar a licença. Esse aqui já vem com o Windows, então esse aqui está saindo mais barato de qualquer jeito, tá? Se você só vale esse aqui, você compra a Prime, porque aqui é o Windows original ativado já. Aqui você vai ter que comprar o Windows e ativar. Então, pega esse de qualquer jeito, só se for Prime esse aqui. Esse aqui, ele vai vir com o Linux também, aí você precisa instalar o Windows, só que como não tem uma outra opção desse preço aqui, então é melhor pegar esse mesmo. A opção que eu achei aqui foi dentro do Magazine Luiza, ele mais caro, com o Linux. Então, esse aqui é a melhor opção que tem dentro do Carrefour. Cara, essa Carrefour, que loja é essa? É uma loja enorme, confiável, todas que eu mostrei, a Kabum, a maior da América Latina e a Amazon, é uma das maiores do mundo, tá? Então, não tem como, pessoal. Só vou indicar as top. A Carrefour é confiável, pode pegar sem medo, tá? O preço está excelente. A média de preço desse notebook aqui é em torno de 1.500, 1.600. Teve uma galera que já comprou até o lançamento dele, 1.700 reais. Então, você está economizando uns 200, 300 reais aí pegando ele. Muito top mesmo. Aí vem Wi-Fi, Bluetooth, já vem a tela, FHD a tela, compensa demais. Esse aqui é um dos melhores custos-benefício para trabalhar, estudar, Corel Draw, Photoshop. Esse aqui melhora ainda, porque é 8 núcleos e 16 threads. Esse aqui é 6 barra 12. Quero só jogar. Eu quero só jogar e mais nada. Então, pega esse aqui. E o Extra, cara, esse Extra é confiável. Essa loja, ela é confiável mesmo, não é um golpe, não. É super confiável, pessoal. Só um Extra, acredito, se você morar em alguma capital ou em alguma cidade maior, um pouco, grande, mais de 100 mil habitantes, 80 mil, alguma coisa assim, vai ter um Extra. Então, é uma empresa enorme, está aqui, 1.886. O preço normal é 2.100, 2.200 reais. Você está economizando 300 reais, mais ou menos isso, 400 reais. Ele vem 500 gigas, um console Xbox Series S e vem com controle. Eu aconselho para aquele cara que quer só jogar. Ah, eu gosto de PC e Game porque vê a galera falando. Não, se você vai só jogar, pega esse aqui. O jogo que você vai jogar tem no Xbox, dá para jogar no controle, é legal. Pega esse aqui. Não, cara, eu gosto de jogar um CSGO. Aí, talvez, o computador seria melhor. Algum jogo semelhante ao CSGO fica melhor ali no computador. Lembrando que é vendido por Electro Trade, tá? Mas quem entrega é o Extra. Então, o Extra já está com o Xbox. Ele provavelmente está no depósito. Eu não sei se funciona igual na Amazon. Então, o Extra, ele tem responsabilidade, sim, com o seu produto. No caso, que eles vão entregar o produto. Eu indico para quem quer um... Só para jogar. Não vai fazer mais nada. Só quer jogar. Então, pega um console. Porque você paga 1.800, roda todos os jogos que existem. Um console. Se você pegar um PC de 1.800, não vai conseguir rodar todos os jogos. Então, tem que ver isso. Mas o PC, você trabalha isso tudo e você faz o upgrade. O console, não. Coloca na balança, pese e vê o que é melhor para vocês. É isso aí que eu indico. Vou deixar o link desse. Esse aqui está muito top. Já vem com o Windows 11, pessoal. Original, ativado, atualizado, tá? Atualiza ali. Direto do site da Microsoft. Isso aqui, se for Prime, compensa. Você pega e compra depois o Windows. Eu nem sei se vai compensar muito, galera. Não sei se vai compensar. Porque eu não tinha visto essa questão aqui, né? Se for o Windows já... GVG mal no site. Você acha ali, eu acho que é 250, 200 reais. Eu não lembro o valor do Windows. Aí, talvez, vai compensar. Mas eu vou deixar o link também, porque vai que aumenta lá na Amazon. Eu vou deixar o link desse, deixar o link desse, deixar o link desse aqui, da Carrefour. E deixar esse Xbox Series S. Essas e as promoções de hoje. Eu conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês. E até a próxima e valeu.